Agora dá pra dar um enrolher Agora sim Mano, já dá pra comprar? Ah não, dá não, dá uma cena Caraca Vou pegar o viaduto aqui, ó Vou lá pro centro de Caxias Ah, me dá forro Papo de porra, Deus me livre Gramax Corta isso da lágrima Caraca, do lado Tá com medo? Ih Mano, vamos pegar o dinheiro do Matheus aqui agora, ó Papo reto, pega Ó, ó